Estamos de volta e com um pouco de história. No passado, o café deixou um rastro de riqueza e desenvolvimento por todo o estado. No noroeste paulista, uma fazenda de Olímpia representa um marco desse período. Tá aí, ó. Nas terras que já foram ocupadas por milhares de pés de café, restaram apenas lembranças de uma época que deixou saudades para o seu orandir. As casas de colônia, construídas há quase 100 anos, resistiram ao tempo, assim como as máquinas que beneficiavam o grão. Na memória de quem viveu na fazenda por 37 anos, muitas recordações. Quando eu cheguei aqui, era tudo café. E a gente tocava café, sabe, de colônia. E aí eu trabalhei 20 anos tocando café aqui. A fazenda Gema, que fica no município de Olímpia e que tem 200 hectares, faz parte da história do ciclo do café brasileiro. Em 1914, a propriedade foi comprada por Jeremia Lunardelli, que alguns anos depois passou a ser chamado de rei do café. O imigrante italiano, que na adolescência foi carroceiro e colono, chegou a ter 18 milhões de pés de café em vários estados brasileiros. E foi em Olímpia que ele começou a despontar como um dos maiores agricultores do país. A fazenda Gema é o maior símbolo da pujança, da opulência que o café representou para a Olímpia entre os anos de 1910 e 1970. Visionário e contínuo para os negócios, Jeremia comprou, além desta, outras três fazendas em Olímpia, que em 1925 se tornou o quarto município do estado com maior movimentação financeira, atrás apenas de São Paulo, Santos e Campinas. Na década de 20, a região de Olímpia já concentrava grandes fazendas que cultivavam café. E por causa disso, muitas famílias vieram para cá em busca de trabalho. Aí formou-se essa vila aqui onde eu estou, que é o Vilarejo de Álvora, que pertence à Severínia. A gente ainda encontra algumas casas bem antigas daquela época, como essa casa pequenininha aqui, olha, de janelas azuis. Deste outro lado tem um galpão que já foi modificado, mas antigamente funcionavam aqui as máquinas beneficiadoras do grão. E bem nessa rua central passava a Estrada de Ferro, que chegou aqui em 1914, já por causa do café. Com o declínio do café, a partir de 1929, a estrada foi retirada e aos poucos o vilarejo foi perdendo o prestígio. Era como se fosse uma cidade aqui, né? E todo mundo vivia daqui mesmo, não precisava ir fora, não. Não precisava sair daqui. Ninguém trabalhava fora. O seu Arandir se lembra bem de quando o terreiro vivia forrado de café. Depois de seco, ele vinha para esse prédio, passava pela tulha e depois pelas máquinas que classificavam os grãos. 70 famílias moravam na fazenda, que tinha escola, eletricidade e até clube de bailes. Hoje, a fazenda pertence à família do Luiz Carlos, que comprou a propriedade em 1999. Desde então, o cultivo principal passou a ser de cana-de-açúcar. Você sabe que é um orgulho, né? Meu pai gostava demais disso, dessa parte histórica. Fala, pô, eu tenho a fazenda do rei do café. Leis, rapaz. Leis, rapaz. Leis. 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 E as minhas.